E aí, gente, tudo bem? Notícia quentinha, quentinha, acabou de sair na Folha de São Paulo, no site da Folha de São Paulo, obviamente. PF, Polícia Federal, identifica Carlos Bolsonaro como articulador em esquema criminoso de fake news. Quem diria, hein? Quem poderia imaginar que o Carluxo, o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, comandaria um esquema de milícias digitais, como a gente costuma se referir a essas ações de linchamento virtual, o linchamento que os bolsonaristas e os seus robôs aplicam, praticam diariamente nas redes sociais contra todos os adversários, ou todas as pessoas com as quais eles identificam divergências e aí tratam de fazer, de praticar o linchamento virtual, né? Investigação sigilosa é conduzida em inquérito pelo Supremo Tribunal Federal, vou comentar mais um pouco aqui. Aqui, em inquérito sigiloso conduzido pelo STF, a PF identificou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news. Quem diria, né? Volta a perguntar. Quase descobriram a pólvora, mas que bom que a PF está fazendo o seu trabalho, apesar das interferências políticas, como bem denunciou o ex-ministro Sérgio Moro, embora tenha praticado o crime de prevaricação, porque ele sabia disso há muito tempo e só agora em que ele saiu, precisou justificar a sua saída, ele está apontando os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Mas vamos continuar com a matéria. Um dos quatro delegados que atua no inquérito é Igor Romário de Paula, homem da Lava Jato, só lembrando, que coordenou a Lava Jato em Curitiba quando Sérgio Moro, agora ex-ministro da Justiça, era o juiz da operação. Maurício Valeixo, diretor da PF, demitido por Bolsonaro, foi superintendente da polícia no Paraná no mesmo período e escalado por Moro para o comando da polícia. Dentro da polícia federal, não há dúvidas de que Bolsonaro pressionou Valeixo, homem de confiança de Moro, porque tinha ciência de que a corporação havia chegado ao seu filho, chamado por ele de 02, e vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Republicanos. Para o presidente, tirar Valeixo da direção da PF poderia abrir caminho para obter informações da investigação do Supremo ou, inclusive, trocar o grupo de delegados responsáveis pelo caso. Calma, tem mais coisa quente. Não à toa, na sexta-feira, logo após Moro anunciar publicamente sua demissão do Ministério da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo, determinou que a PF mantenha os delegados no caso, já prevendo uma possível ação, uma reação de Bolsonaro à investigação. O inquérito foi aberto em março do ano passado, em 2019, pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para apurar o uso de notícias falsas para ameaçar e caluniar ministros do tribunal. Sim, o filho do presidente da república comanda um esquema de lanchamento virtual contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Percebam a gravidade. Carlos é investigado, ainda, continuando a matéria, Carlos é investigado sob a suspeita de ser um dos líderes do grupo que monta notícias falsas e age para intimidar e ameaçar autoridades públicas na internet. A PF também investiga a participação de seu irmão Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo. Aqui, só um parênteses, gente. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, 11 anos, sei muito bem, conheço de perto, como é o esquema do gabinete do ódio, mesmo antes de existir como esse nome, como sendo uma ala, um espaço, um gabinete, lá dentro da presidência da república. A gente sabe muito bem como é que eles funcionam no embate contra os deputados adversários da extrema-direita. Adversários do Bolsonaro, dos evangélicos fanáticos, fascistas, enfim, não são todos evangélicos que têm essa orientação de extrema-direita, mas os que são ligados ao Bolsonaro têm essa mesma orientação. A gente conhece muito bem como é que funciona. Voltando à matéria. Procurado por escrito e por telefone, o chefe de gabinete de Carlos não respondeu aos contatos da reportagem. É, gente. Vai se esquentando. Como é que é a história? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Enfim, tem mais uma série de detalhes aqui. Recomendo que vocês leiam a matéria completa. Quem não tiver acesso à Folha, procure logo, logo, nos outros portais aí. Gravíssima reportagem da Folha de São Paulo, que confirma a suspeita principal que levou ao confronto, ao choque entre Sérgio Moro e Bolsonaro. Caluxo, tua hora está chegando. Gente, não esqueçam de curtir esse vídeo. Quem quiser comentar, deixar perguntas com sugestões, com dúvidas sobre esse tema das belícias digitais, que eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso. Curta e compartilhe, né? Divulgue o link nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente fortalecer canais pequenos como o meu, que a gente está começando a produzir conteúdo mais de forma regular no dia a dia. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus